Pode ficar com o dinheiro, pode se alimentar, eu vou te dar 100 reais, mano. Eu sei que isso aqui não vai resolver a tua vida, mano, mas eu sei que é um dia de trampo seu, entendeu? Saudade. Pedro! Oi, Adilson, não pode subir, não pode subir, esse cara é um delinquente, o cara veio trazer o coro... Ninguém vai trazer o corona pra minha casa, maluco. Bolsonaro falou que é pra sair de casa, é só passar o quinho. Obrigado, pode entrar então. Oi, tia, tudo bem? Ficar por aqui mesmo, eu trouxe alquinho pra vocês. Almoço da família Sabé. Olha o que você vai comer, Pedro. Olha o que você vai com a felicidade. Vai, tem que fazer os exercícios físicos. Pra melhorar a imunidade, pra você não pegar esse... Você vai fazer? Faço! Tem que manter o corpo exercitado. O cara tá falando, velho. Com certeza, sabe o que ele não tá falando? Pra sair de casa. Vamos lá, pai, levanta. Você vai fazer assim, ó. Policinelo? Vamos lá. Headline. Headline. Primeiro levanta. Agora solta. Quando você for bater, suas pernas tem que abrir, entendeu? Bate pra um nesse, ó. Aí, é isso. Exatamente. Mais uma, pai. Duas. Gente, tem que ir com calma, porque ele não tem condicionamento físico. É isso, pai. Abdomen já começou, já. Pai, eu te amo, pai. Eu te amo, meu filho. Desculpe por mim, por conta... Não vai ter com vergonha. Acho que aumenta a força de sexo. Isso aqui é um pré-treino, ele te dá energia, ele te dá um boost, entendeu? Tecnicamente, o que seu pai perguntou é um exercício físico. Tem que comprar e testar. Comprar a Headline e testar. Fica a critério dos telespectadores. Vai, é um, é dois, é três, é quatro. Agora o meu histórico de atleta não me deixa ficar doente. Olha pra mim. É louco. Não, não coloca não. Coloca, coloca aí, coloca aí ele sim, Pedro. Olha aqui pra mim. O que que é, tia? Essa não tá triste, tá feliz, tá namorando. Ele tá namorando? Que história é essa aí? Ele não vê a menina. Ninguém vê a menina. Não dá pra entender, velho. Rafa, tu tá metido com o Web Namoro, é? Uma menina que você conheceu no LOL, no Dota, no World of Warcraft. Agora falando sério um pouco com vocês, gente. Tá acontecendo uma coisa muito séria no mundo. Então a gente tá tentando gravar um vídeo meio informal aqui. Mas a gente realmente entende o que tá acontecendo. O negócio é sério. Vocês devem estar cansados de ouvir isso. Uma das maiores preocupações que a gente tem são os profissionais de saúde. Que, meu, eles estão correndo risco de vida pra proteger outras pessoas. Também tem os entregadores. É o pessoal que tá fazendo delivery pra restaurantes. Estão tendo contato com pessoas toda hora. Eu tenho um restaurante. Tive que fechar. Vou continuar pagando tudo certinho. Eu não ligo pra isso. Ninguém imaginava o que ia acontecer. A gente tem grandes empresários chorando, cagando de medo. Por quê? Porque tá mexendo o bolso deles. Eles não tão ligados se vai morrer gente ou não vai. Então essas pessoas, elas correm muito risco. São pessoas de baixa renda. O cara que entrega a comida é um cara que não ganha muito. Se mata pra trabalhar pra botar a comida na mesa. Ou seja, ele não tem grana guardada. Então eu e o Pedro, a gente tava pensando. Meu, como que a gente consegue pelo menos amenizar um pouco a situação. Ou parabenizar essas pessoas que tão correndo risco de vida. Pra colocar a comida na mesa do filho, do vô, do pai. E a gente chegou na seguinte ideia. Como a gente tá em casa e não pode ir pra rua. A gente vai pedir vários delivery, várias comidas. Pegar essa mesma comida que o entregador tá trazendo pra mim. Tá arriscando a própria vida e vai dar comida pra ele. Vai dar mais uma grana pra ele voltar pra casa e não trabalhar mais. Proteger as pessoas que ele ama. Porque correr nesse risco vai ser muito difícil. Infelizmente eu não consigo pagar um mês pra ele ficar na casa dele. Na medida do possível a gente vai fazer tudo isso. Pra melhorar um pouco alguns dias desses trabalhadores brasileiros. Vamos pedir. É isso aí galera. Vou pedir um hambúrguer, um batata. O primeiro. O primeiro pedido foi concluído. O segundo. O que a gente vai querer que o cara coma Pedro? Pede um parmejana. Todo mundo gosta de parmejana. Batata parha. Pede uma coisa pra ele beber também né. E agora? O que mais que eu peço? Pede uma pizza. Uma pizza? 15 pras 4 da tarde pedir pizza. Porque é pra família né. Caramba. Vou pedir duas pizzas. Tá virou o primeiro eu acho. Opa. Tudo bem? Pode gravar? Tudo bem? E aí gente? Obrigada. Gente isso aqui é pra vocês tá? É mesmo? É. Vocês lucram quanto por dia assim trabalhando? Ah depende cara. Tipo a faixa de R$100 por dia. Cara se eu te der R$100 você vai pra tua casa? Vou. Vai mesmo? Vou. Então mano vai lá. Cuida da tua família lá irmão. Vale irmão. Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. A gente sabe que é um trampo que não é fácil hoje em dia. Então... Chegou agora pra casa. Tô com o maior frio mano. Cara que legal irmão. Que legal irmão. Vamos pra casa agora. Se cuidem. Meu Deus abençoe. pra esse país. Tem que vir o marido e a esposa trabalhar num frio. Tá frio hoje. A gente sabe então que a média que eles ganham um dia é R$100. Tipo não tá fácil pra mim. Tipo eu não tenho muita grana. O Pedro ele sabe disso. A maioria das grana que eu recebo do YouTube. Eu reinvisto no canal. Ajudo as pessoas. Eu tô me esforçando ao máximo. Porque hoje o YouTube já não tá pagando mais tão bem. Vai começar a piorar nas próximas semanas. Então o que a gente pode fazer. O que tá ao nosso alcance. É o que a gente vai fazer. Vamos parar de imaginar coisas que não existem. Ou tentar imaginar o melhor cenário do mundo. Não. Faz seu papel e é isso. Vai dar 5 aqui na entrega né. Muito amigável. Ok. E é isso. 5 estrelinhas. Tá vindo o próximo já já. Tá chegando velho. Tá aqui do lado. Foi embora. Vamos lá ele não. A próxima já chegou. Tô escondido aqui. Acabou de subir pra pegar mais dinheiro. Eu fiquei aqui. O cara chegou. Tá com medo desse negócio que tá acontecendo? E mesmo assim tem que trabalhar né. Tem que trabalhar porque é o seguinte. Uma que é pra ajudar as pessoas. A minha filma fechou. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque as contas vão chegar. E a tua filma fechou agora né. A minha filma fechou sexta-feira. Você era CLT num... Isso. Você trabalhava fixo num lugar. Mas parou. 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 Mas ninguém sabe que se vai receber. Se não vai. Que vai acontecer. É com medo. Porque as contas vão vindo. O país ele vai parar. Mas as pessoas vão acabar morrendo de fome. Eu não sei da doença. Não sei o que possa acontecer. Eu não sei como que vai ser as contas. O aluguel vai vim. A água. A luz vai vim. E se você não trabalha hoje. Amanhã você não consegue comer. É bem provável que aconteça isso. Se eu parar. Ficar 15 dias confinado dentro de casa. A minha família não vai comer. Porque só tenho eu de provedor. Você tá tendo que se virar fazendo entrega. Isso. Você veio de moto? Veio de moto. Quanto que deu? Deu 35 e uns quebrados. Eu não fiz um pouco. Vamos fazer o seguinte. Pode ficar com dinheiro. Pode se alimentar. Eu vou te dar 100 reais mano. Eu sei que isso aqui não vai resolver tua vida mano. Mas eu sei que é um dia de trampo. E hoje eu vou te falar meu. Hoje foi horrível. Para todos os motoqueiros. Foi muito ruim né. Fraco. Porque as pessoas vão começar a guardar o dinheiro. Não sabem o que vai acontecer. Então se você puder de alguma maneira voltar para sua casa. E hoje olha como Deus é grande. Desculpa. Hoje eu fui pegar remédio do cara. Um remédio de 300 pau. Como é que a pessoa vai pagar esse remédio todo mês mano. 300 pau para pegar de remédio. E na porta desse lugar. Um conseguia dar saída. Tive que atravessar e vi o cara. E ele pescando para ver se. Alguém dava um prato de comida para ele. No restaurante. Aí eu estava com 12 reais. Aí eu falei para a mulher. Porque uma marmitex. Ela falou assim. É 16. Faz uma comida para ele. Eu só tenho 12. Aí eu falei. Mas é 16. Eu falei. Meu. Faz uma comida para esse moleque. Você deu seus últimos 12 reais. As moedas que eu tinha. Eu dei ontem para um cara na rua. De bala. O mundo é uma coisa muito doida. Porque você fez o bem para o cara. E olha a coincidência de sair você. Como o cara que ia entregar para mim. Para eu conseguir te ajudar. Não. É. Não. Eu estou achando assim. Uma coisa doida. Eu fico muito feliz cara. De alguma maneira que eu possa ter te ajudado. Se alimenta também bem. Para você melhorar a tua imunidade também. Muito obrigado. Muito obrigado. Na medida do possível. A gente está ajudando o pessoal. Para eles voltarem para casa. Para eles se conscientizarem. E protegerem a família deles. No caso desse último cara aqui. Ele está correndo risco toda hora. Porque ele está na rua. Está lidando com muita gente. A grana que a gente tem. É ajudar o cara a voltar para casa. Para quebrar um galho. Tentem ajudar as pessoas. Porque isso de alguma maneira. Acaba criando uma cadeia. Hoje eu estou gravando um vídeo. Estou ajudando alguém. Essa pessoa fala para alguém. Você assiste. Começa a fazer a mesma coisa. Então vira um negócio em cadeia. E todo mundo começa a ajudar todo mundo. É assim que a gente resolve as coisas. Faça alguma coisa que possa ajudar as pessoas mais necessitadas. É isso que importa. É esse o objetivo do vídeo. Um dia que essa pessoa já fica em casa. Já é o suficiente para ela não transmitir o vírus. Para ela não passar. Para ela não pegar o vírus. Não é muito dinheiro que a gente está dando hoje. Não é. Cabe a cada um fazer a sua parte. Opa. É isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu tenho que sair. Tem que trabalhar. A empresa não para. Hoje se você tivesse a possibilidade de ficar em casa. Você ficaria em casa. Ficaria. Ficaria. Se fosse a LT né. A empresa não parou. Até mais agora a delivery né. Cara eu na verdade não. Eu pedi para você mesmo comer entendeu. É mesmo. É. Eu agradeço. Certeza. Certeza. Para você comer tá. Economizar a graninha que você tem. Porque a gente sabe que pinga dinheiro né. Não é muita coisa. Então isso aqui é seu tá. É isso aí galera. Espero que esse vídeo de alguma maneira tenha tirado algumas coisas do teu rosto. Ou tenha de alguma maneira te ajudado tá. A passar essa mensagem para frente. Muito obrigado por tudo para você que me acompanha. Eu não posso ser tão formal assim. Eu preciso ser mais informal com vocês. Mas enfim. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Esse vídeo é uma mensagem para você ajudar o próximo. E tentar de alguma maneira ajudar o próximo tá.